Vamos aprender a tutorar o tomate. Hoje, agora, partiu. Detalhe, eu vou passar, eu vou ensinar vocês a fazer o tutoramento do tomateiro, ensinando todos os detalhezinhos que se vocês não fizerem, irão haver falhas, beleza? Vem comigo aqui, vem com o gordinho desorgânico hoje, hoje eu vou ensinar. Então galera, como é que vocês vão fazer para o seu tomateiro ficar sempre ereto? Além da poda, que eu já ensinei em outros vídeos, vocês vão pegar um pé de bambu, ele vai pegar um pé de bambu de mais ou menos uns 2 metros. Os meus tomateiros, eu já tive tomateiro que chegou em torno de 3 metros. Então pega um pé de bambu de torno de 2 metros. Dica, vamos fincar ele sempre longe, um pouquinho longe do pé. Por quê? Se você fincar ele próximo, você vai afetar muito o enraizamento. Às vezes você chega até a matar o pé. Está longe, aqui a raiz ainda está pequena, então você não afeta muito. Uma outra dica é você molhar a terra antes de cravar o bambu. Porém, o perfeito ideal é assim que você plantar a mudinha, você já pode colocar o bambu, que assim você não vai estragar nada o enraizamento. O enraizamento vai ficar todo em torno do bambu. Mas como eu não fiz isso, vamos lá. Feito isso, molhou a terra, cravou o bambu um pouco longe, a cada um palmo, você vai amarrar uma fitinha de plástico. Por que plástico? Ah, Gustavo, eu posso usar a fibra da bananeira? Não, porque o plástico cede. Conforme o tronco for crescendo, ele vai esticando e não vai fazer o enforcamento do seu tronco. Beleza? Aí conforme ele crescer, subir um palmo, palmo e meio, outro amarrado. Subir mais um pouco, outro amarrado. Assim seu pé vai seguir o bambu e vai ficar sempre grande. Abraço.